Bom, eu estava olhando o repertório, são 18, deixa eu ver, 18 temas seus, que são clássicos, a grande maioria deles, assim, a gente vai querer cantar junto, e porque de fato várias foram gravadas, Gal Costa, Silvia Telles, todo mundo gravou, como é que você fez para colocar isso em arranjos instrumentais? Olha, eu escolhi, sobretudo porque eu queria defender uma certa opinião aí. Porque a coisa da Bossa Nova, ela é tida sempre como se ela fosse uma música cheia de mistificações. Por exemplo, que a Bossa Nova é carioca, é uma que eu discordo, ela nasceu no Rio, mas ela não é carioca, lá estava o João Gilberto, que era da Bahia, lá estava o João Donato, que era do Acre, lá estava o André, da Paraíba, lá estava o Sérgio Ricardo de São Paulo, e assim vai. Então, no Rio de Janeiro, porque era a capital do Brasil ali, então, acontece a Bossa Nova. Bossa Nova, mas não que ela seja feita por cariocas, ela é feita por brasileiros de todo lado, não é isso? Outra coisa que eu também me invoco muito com a mistificação da Bossa Nova, é que a Bossa Nova é uma batida de samba. Eu não quero absolutamente tirar a importância do João Gilberto, porque a batida de samba que ele criou é fundamental para o samba Bossa Nova, mas eu discordo que Bossa Nova seja só samba. O Brasil é um país muito grande, cheio de culturas musicais das mais variadas. Do norte você traz o baião, traz o maracatu, você traz o bumba meu boi. E do sul você traz aquelas quase as guaranhas, e do Rio de Janeiro o samba de morro. Então, todas essas coisas dentro do Brasil já são... a Bossa Nova se inspira em tudo isso para fazer. E não só nisso, ela vai longe, ela ainda atravessa os oceanos e vai buscar o jazz West Coast em Los Angeles, porque o jazz que influi na Bossa Nova não é um jazz qualquer, não é o jazz de New Orleans, do Armstrong, não é o jazz do Coltrane de Nova York, é o jazz West Coast do Chad Baker, do Jay Mulligan, do Modern Jazz Quartet, Barney Castle, Shorty Rogers e por aí. Esse é o jazz que nos interessava. E se você pode perguntar para o Menescal, se o Tom estivesse aí e ia falar a mesma coisa, estávamos sempre de acordo que essas eram as nossas influências. A música erudita também tem uma influência muito grande na Bossa Nova, o Ravel, sobretudo, Debussy, Chopin, Bach, essa gente é muito importante, Rachmaninoff. Tanto é que eu vou cometer uma saliência aqui, eu vou começar esse programa com um prelúdio para piano, porque o meu pianista vai tocar, um prelúdio Bossa Nova, mas é um prelúdio para piano, não é um samba Bossa Nova, não tem nada que ver com a... A Bossa Nova é mais um jeito de tocar do que... Não, eu acho que é uma maneira de, sobretudo, uma maneira de compor, entendeu? Uma maneira de compor, mas a maneira de tocar também acaba influindo, porque depois da criação vem a interpretação, evidente. Aí que o João Gilberto entra com força total. O intérprete, por excelência da Bossa Nova, é ele. Se bem que ele não se mete em gêneros muito... Se bem que o João Gilberto cantou boleros, cantou música italiana, cantou uma pessoa de coisas no meio do caminho, ele passava uma ou outra. E essas coisas têm muita influência na música. A música francesa tem uma influência muito grande na música brasileira. Aquele Charles Trenet, as Nauvoo, aquela coisa toda. E a música norte-americana também, Cole Porter, Gergen, esses caras todos. E o bolero mexicano, a Bossa Nova começou, era samba-canção. E o samba-canção nada mais é que o bolero brasileiro. É o bolero mexicano transformado em samba-canção. O samba-canção é o bolero brasileiro. E quando ela começou, era só samba-canção. Só tinha... Ela foi à noite, era se todos fossem iguais a você, a música menina, minha, que o André defendeu num festival e ganhou. É, tem razão. E esse carinhas, essa coisa, então, esse jeito de concor seria como? É um jeito mais sofisticado, um jeito com umas harmonias mais... Olha, acho que como toda arte, é uma coisa que você não pensa. Você faz. Depois que está pronto, você olha e diz, como é que eu fiz isso? Não pensa muito, não. Tem uma técnica, tem tudo isso. Mas, sobretudo, é um impulso. Aí você... Eu, pelo menos, me vejo assim até hoje. Eu, quando acabo, digo, meu Deus, como é que eu fiz isso? Eu fiz isso sozinho? Ficografado? O que que é? Dá essa impressão mesmo, entende? Porque depois você tem uns certos truques, umas certas técnicas que você repete e aplica. Mas, na verdade, o básico é aquela que pinta no chuveiro quando você está tomando banho. E aí pinta aquela melodia e aí você sai, vai, chama o letrista e começa, né? Começa a parceria. Mas pinta nas horas, mas eu tenho o prelúdio para o piano. Eu estou deitado na praia, tomando sol. Não tinha nenhum instrumento na minha mão, porque eu não sou um pianista. E me veio, ocorreu a melodia sem instrumento nenhum. Como é que você explica essas coisas? Cheguei em casa, fui mexer no piano, no violão para ver como é que ficava e completei. Bom, já que você falou de prelúdio, eu vou perguntar de algumas outras também, bastante conhecidas. Tipo, minha namorada. A minha namorada é o típico samba-canção, né? Não é o samba de ritmo, né? É um samba romântico. O samba-canção, por excelência, é a própria. A primavera, por exemplo, é uma modinha. É uma modinha, ela não é um samba, ela é uma modinha. Depois vira samba no meio. Isabel é uma valsa. Isabel é uma valsa legítima. Valsíssima, né? Hein? Valsíssima. Valsíssima. Tem outra valsa jazzística aí também, um sextante, que é num ritmo maluco, seis por oito, que é um ritmo muito usado no jazz. E influência do jazz? A influência do jazz é, o nome já indica, né? É para comentar a influência do jazz na música brasileira. E houve um tempo até que foi tão marcante que eu cheguei a fazer uma canção de protesto, que é a influência do jazz, né? Reclamando, mas... O Zilton Jovem, essa aí é subliminar, hein? Você está fazendo um protesto subliminar. Porque a influência do jazz é a música mais influenciada pelo jazz que eu fiz, né? Claro. E essa formação, Carlos? Como é que é essa banda? A formação é até o pessoal que sempre tocou comigo em outros shows. Entende? Naturalmente, se eu tivesse oportunidade, eu teria posto mais instrumentos aqui. Mas a produção não comporta. Então, um cesteto está bem para fazer um instrumental, né? E tem improviso nesses instrumentos? Ah, com certeza. Especialmente nas partes jaziscas tem que ter. Tem que ter. E nas partes não jaziscas, no chorinho, chorinho se improvisa também, né? E as botas, como é que você substituiu nos arrancos? Eu me excluí e botei um instrumento tocando o que eu cantava. E outro instrumento fazendo um contracanto, né? Outros instrumentos, como, por exemplo, a flauta, a sola, o trompete e o piano fazem contracanto, fazem acompanhamento. Você ensinou violão com uma boa turma na Bossa Nova, não foi? Teve uma aula assim? Para começar, para o Menescal. Pois é. Que depois foi professor. Que depois agora é professor de todo mundo. E quem ensinou você? A mim, eu aprendi, a primeira instrução que eu tive de violão, foi uma coisa muito rústica, um método de um cara chamado Paraguaçu. Tinha um método de violão, assim, bem de capa dóce, aquela coisa de primeira, segunda e falsa preparação. Um negócio bem primitivo. Aí eu comecei a tirar ali os primeiros acordes e assim mesmo consegui tocar as músicas do Caymmi. Depois, eu descobri um professor chamado Bandeirantes, né? Lá no Rio. Esse já tinha um negócio mais sofisticado de cifras e de modernidade, de jazz e coisa e tal. Então, esse foi uma abertura bonita, né? Porque, através dele, eu cheguei no Johnny Alph e fui chegando em outros compositoris, outros caras que já faziam música mais influenciada pela música norte-americana. Que essa coisa de cifras vinha toda do jazz americano. Mas, ainda assim, era violão popular, né? Era violão popular, com certeza. E que a música erudita entrou como? A música erudita foi um passo depois. Eu comecei a me interessar por Segovia, por aquele tipo de música do violão clássico, que é muito bonito, né? É um repertório lindíssimo, né? E eu tomei um professor, que era um sargento da aeronáutica, mas era um verdadeiro menestrel. Ele tinha uma leveza, uma delicadeza e ele foi aluno da Dolphina Heinz em Távora, que era, por sua vez, aluno de Segovia. Então, eu sou neto do Segovia em matéria de violão clássico, né? Então, eu aprendi com esse rapaz, com o Paiva, né? Que era um sargento da aeronáutica, aposentou-se e só dava aula de violão e tocava muito, mas tocava lindamente bem. E eu aprendi com ele esse violão clássico. Foi o que me levou para esse caminho do violão mais erudito, né? Da escola de tárrica, né? Você falou de um jeito do João Gilberto tocar violão. O seu violão é um pouco diferente do dele, né? Sempre foi, porque antes mesmo do João Gilberto, nós já tentávamos fazer samba. Eu, Menescal e os outros, né? Todos que tocavam violão na época. E quando o João Gilberto apareceu com aquele sistema, todo mundo, de uma maneira, adotou. Mas cada um já tinha a sua maneira de tocar, mas aquele sistema dele é quase básico para todos nós. Tocar o samba, bossa nova, sem ser daquela maneira como o João Gilberto fez, é muito difícil, porque não tem outro caminho. Para vocês já era natural, né? Aquilo era isso aí, né? A gente nem discutia, é esse aí, acabou, é isso aí, acabou. E é uma coisa de geração mesmo, né? Hein? Vocês eram jovens naquela época, porque o que tocava no rádio era muito velho para vocês, né? Fora, naturalmente, Aribar Roso, Caymmi, Custódio Mesquita, que isso era bem diferente para nós, né? A gente não curtia muito o negócio de Orlando Silva, Dalva de Oliveira, Francisco Alves. A gente respeitava, mas não tinha muita afinidade, não era aquilo que a gente estava... A gente não tinha afinidade com o jazz de Nova York, né? Com aqueles caras, craques, que tocavam jazz muito bem, né? Como Coltrane e outros lá de... Mas a gente tinha mais afinidade com o Chet Baker, com aquele cool, jazz cool. Tudo, bossa nova é cool, né? É discreta, é aquele discreto charme da burguesia, sabe? Dos temas que tem hoje aqui, qual é a sua composição mais nova, Carlos? Mais nova? Não sei, sempre pegou de surpresa. Se minha mulher tivesse aqui, ela te respondia isso. Porque, por exemplo, a gente tem Caminho de Santiago. É, essa é uma das mais recentes. É uma das mais recentes. E você continua compondo? Ah, claro, né? Tem outras que eu não incluí aí, porque eu senti que essas eram mais expressivas para instrumental, para exemplificar o que eu quero falar aqui hoje, né? Eu estava conversando com o João Bosco outro dia, ele me diz que ele fica, ele estuda todo dia, e que ele estuda ouvindo passarinho lá da floresta da Tijuca, e que ele toca muito Johnny Al, ficar nos líderes, essas coisas. Você, quando estuda, toca o quê? Nada. Não toca nada? Eu praticamente não pego no violão. Eu fico lendo, entendo, fico ouvindo música clássica, ouvindo coisa. Mas hoje em dia, eu quase, antigamente não, eu pegava o violão, era todo dia, não podia largar. Era uma aflição que você vivia com ele na mão. Eu e Menescal, a gente andava pelo meio da rua com o violão na onpa, onde a primeira oportunidade é tirar o violão do saco e tocava. Hoje em dia, eu nem pego. Eu só pego, por exemplo, porque eu tenho esse programa aqui, então eu pego no violão, vou me preparar para isso. Mas não estudo mais, não estou mais preocupado em aumentar o meu repertório, nem a minha capacidade. Eu estou mais preocupado em me informar com uma pessoa de outras coisas. E você tem ouvido, então, música clássica? Eu ouço música clássica sempre. E o que serve da bossa nova que é feita hoje em dia? Você acha que o pessoal faz isso? Eu acho que não existe isso, não. Não. Hoje em dia não existe isso, não. Existe coisa, a música brasileira hoje está mais para o rock e para o funk. Eu acho que essas são as tendências. De repente pode sair coisa muito boa daí, mas eu estou esperando para ver. Tem outras gerações que vieram depois da nossa, naturalmente, que estão aí ainda, mas não são de agora. Você pega o Edu Lobo, Marcos Vale, Dorinho Caymmi, essa turma de craques, entende que é uma segunda geração da bossa nova. A primeira era mais para o meu, eu, Donato, Tom Jobim, Menescal. Essa segunda já vem... E outros que ficam assim entre a primeira e a segunda. O Vandré, eu não sei bem onde é que ele fica, se ele fica na primeira ou na segunda. Porque ele andava com a gente, ele conhecia a gente, mas ele se mostra mais numa segunda manifestação da música brasileira, nos festivais, que é já uma... Parece até que ele é mais contemporâneo da Elis Regina do que o meu. Muito bom. Bom, deixa eu ver um outro tema aqui que você possa comentar. Aruanda, por exemplo, que é sua e do Vandré. Como é que vocês fizeram essa composição? Foi assim, eu vi um documentário chamado Aruanda, Aruanda em língua africana quer dizer paraíso, né? E ali tinha um local no norte do Brasil, no nordeste, que eles chamavam Aruanda. E havia uma comunidade negra ali, que fugindo dos colonizadores, na época colonial, se esconderam num lugar e ficavam ali. E ali eles tinham artesanato, criavam suas coisas e fizeram... Até que os caras chegaram lá e mataram todo mundo e acabou com tudo. Mas até então eles tinham aquele lugarzinho que eles chamavam de Aruanda, paraíso, e ali eles tinham toda uma cultura que eles desenvolveram várias coisas, de artesanato e outras coisas mais. E esse documentário era sobre isso. E aquilo me impressionou muito, eu achei aquilo muito bonito. e aquele lugar ali era realmente um paraíso, porque os caras saíam da chateação e iam para a criação, iam para a vida livre. Aquela coisa que aconteceu com o zumbi também. Então eu chamei o Geraldo e falei, Geraldo, olha aqui, esse tema aqui, esse negócio aqui, é um negócio interessante para fazer uma música. Ele adorou, aí sentamos e ele lascou os versos. Tem outra aqui que eu adoro, que é a canção que morre no ar, que é uma linda... Essa é com o Ronaldo Bosco. Essa foi estranha, eu fui para a casa dele uma vez, quase de madrugada, e ficamos sentados lá, e eu mostrei essa melodia, que é uma melodia, é daquelas que não vai tocar no carnaval nunca. Quando acabou de fazer a música, e a letra do Ronaldo, então, daí é mais longe, brinca no ar um resto de canção, rosto tão sereno. Só para você ter uma ideia, nós mostramos isso para o Carlos Imperial uma vez. Pela primeira vez, quando nós mostramos para ele, o Carlos Imperial falou assim, essa é para galo, não entendi nada, nem de música, nem de letra, porque era realmente uma música mais hermética, mas é bonita, não é? Tem aquela coisa abstrata, uma música abstrata. Mas, e aí, quando acabou, o Ronaldo também falou, olha, Carlinhos, vai vender duas cópias, uma para tua mãe e outra para a minha, não vai sair daí. É uma música muito difícil. E é linda. Tem uma outra parceria sua com ele, que é Se É Tarde Me Perdoa, lembra da Silvia? Com o Bosco. É, gravando isso, que é lindo. Com o Bosco. Aí, na primeira vez que nós fizemos a inversão, o Bosco, eu vi, isso era uma letra, um poema que ele tinha, Se É Tarde Me Perdoa, eu vi aquilo e digo, puxa, isso dá uma música, que eu posso fazer uma música para isso? Ele deixou, eu fiz, Se É Tarde Me Perdoa. E essa coisa do samba-lanço, o que você acha disso? Isso eu não acho mais nada, para falar a verdade, porque aquilo foi uma maior tentativa que eu quis fazer para diferenciar o samba-bossa-nova dos outros ritmos. Essa coisa que eu sempre defendi, que tem a música do Nordeste, a música do Rio Grande do Sul, a música do Espírito Santo, a música da Bahia, meu Deus. Então, tem tanta coisa no Brasil, e achar que o bossa-nova é samba só não é. Então, o samba-lanço, eu queria chamar aquele samba, apelidar aquele samba de samba-lanço, para poder diferenciar dos outros ritmos. Mas daí, deixar para lá, tem coisa que não vale a pena insistir.